Recentemente tem viralizado na internet esse vídeo aqui, que dizem que supostamente seria do Projeto Abigail. Pra quem não sabe, o Projeto Abigail foi um suposto projeto realizado na Área 51, que tinha o objetivo de criar super soldados. Porém, esse experimento acabou dando vida a um monstro. Será mesmo que essa história é verdadeira? Esse vídeo em questão filmou de fato a Abigail? Se prepare aí, galera, porque no vídeo de hoje iremos contar pra vocês a verdade sobre o Projeto Abigail. Então, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Quanto mais joinha tiver nesse vídeo, mais rápido a gente vai trazer outros vídeos desse tipo. E agora então, bora pro vídeo puxa a vinheta. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lucas Abigail Marques. Opa, galera, sou o Daniel Secreto Molo. O Projeto Abigail, pra quem não sabe ou nunca ouviu falar nessa história, seria um experimento realizado por um cientista chamado Albert Ester. Em 1943, lá na Área 51. O objetivo era criar uma espécie de super soldado, tipo o Capitão América. Porém, o cientista não conseguiu nenhum voluntário. E aí, acabou usando a sua própria filha para esse experimento. É, história já estranha a partir daí, né? É, como assim? Cara desumano, né? E o nome da sua filha é Abigail. Porém, pouco tempo depois de iniciar o experimento, as coisas deram errado e a menina Abigail já tinha se tornado uma aberração. Seu rosto começou a se deformar. Seus dentes começaram a crescer de forma descomunal. Seus cabelos começaram a cair. E sua pele começou a ficar toda enrugada. Ela também foi crescendo, medindo quase 3 metros de altura. E ela se tornou um verdadeiro monstro, pois também não tinha mais consciência. E por conta de tudo isso, então, seu pai mantinha ela presa em uma jaula, como se fosse, de fato, um animal selvagem. A história diz que dois anos se passaram e o cientista desistiu do experimento. E também desistiu da sua própria vida, partiu pra outra. E como o cientista Albert, então, não estava mais vivo, o exército não estava mais disposto a cuidar e continuar gastando com aquele projeto. Que não teria chegado a lugar nenhum. E é por isso, então, que a história conta que os funcionários, o exército e tudo mais, simplesmente abandonaram a Abigail. Deixando ela lá, largada, passando fome. Só que já na primeira noite de fome, Abigail, de alguma forma, conseguiu escapar. E acabou devorando dois guardas dali. E para evitar, então, que mais fatalidades acontecessem, o governo selou ali todo o perímetro onde a Abigail ficava, mantendo ela presa ali dentro para sempre. Alguns dizem, inclusive, que é por isso que a Área 51 é toda protegida. Porque a Abigail ainda estaria lá viva. Enquanto algumas pessoas acreditam que essa história é verdadeira, que realmente pode ter rolado todo esse experimento lá na Área 51, Já outras afirmam que essa história é completamente fake. Apenas uma creepypasta. Uma história inventada aí na internet. E hoje, então, iremos desvendar junto esse mistério para vocês. Antes de começar, vamos ver o vídeo? Bora. O vídeo que está circulando na internet? Vídeo que viralizou recentemente. E a galera está falando que foi filmada a Abigail e tudo mais. Vamos ver aqui. Credo. Caramba, calma. Oxe, o cara não está com medo não, ué? Ah, deve ser o pai, né? Foi filmado lá na época. Que isso, mano? Que tipo os Beagles, meu. Credo. Você vai Abigail não, ué? Às vezes ela ficou assim, filho. Estranho, hein? Medonho. Esse vídeo viralizou muito nas redes sociais, Instagram, TikTok e tudo mais. O povo começou a comentar maluquices e não demorou muito para ligarem esse vídeo com o projeto Abigail. Dizendo que esse seria um vídeo inédito da suposta Abigail. Mas é claro, galera, que não é bem assim, né? Antes de tudo, esse vídeo não é um vídeo real. É uma cena de um filme. Do mesmo filme, para quem assistiu aquele vídeo que a gente fez, da entrevista com o Homem-Rato. Que tinha um cara todo estranho no esgoto e tal e a galera estava com medo. Esse vídeo da Abigail pertence ao mesmo filme lá do Homem-Rato. É um filme chamado VHS 94, que foi lançado em 2021. Esse é um filme de terror dos Estados Unidos de baixo orçamento. E ele é um filme dividido em várias histórias. Como se fossem também várias fitas de gravações bizarras. Por isso o nome VHS, né? Exatamente. E a história principal conta que uma equipe de SWAT invadiu um lugar e encontrou várias fitas. E aí eles começaram a assistir essas fitas e... E uma dessas fitas é esse projeto Abigail e a outra é do Homem-Rato. E tem várias outras fitas no meio. Ok? Então não é um vídeo real. É uma cena tirada de um filme fictício. Beleza? E esse trecho da Abigail faz parte da primeira fita do filme. Que nem a Abigail, né? Não é. É outra coisa. É outra história. Tá, beleza. Esse vídeo então do Projeto Abigail é feito. Beleza. Mas e a história do Projeto Abigail? Ela é real? Tem fundamento? Tem fonte? De onde surgiu isso? Tem algum dado? Algum laudo médico? Alguma coisa que comprove tudo isso? Pois é, galera. Primeira vez que essa história do Projeto Abigail apareceu na internet. Um canal chamado Creepypastas Everywhere. Ou seja, histórias que não são reais. E lá no vídeo, o Projeto Abigail desse canal Creepypastas Everywhere, na própria descrição do canal, ele deixa bem claro que a história se trata de um conteúdo fictício. Ou seja, não é real. Outra coisa a respeito dessa história são as imagens que são divulgadas. Por exemplo, no nosso próprio vídeo, a gente utilizou esse monstro aí como Projeto Abigail, que se encaixa perfeito nas características citadas. Porém, não é nenhuma foto real da Abigail. É apenas uma ilustração. E essa imagem desse monstro é totalmente 3D. O cientista Alfred Western, né, que é o pai da Abigail, nunca existiu. Na verdade, ninguém nunca encontrou um documento que comprovasse que esse cara existiu. Sem contar também que não há nenhum registro sobre qualquer projeto chamado Projeto Abigail. Aí, ó, essa imagem 3D, tá vendo? Aham, tem um carinho no meio ali. Ela foi ilustrada pelo Daniel Peacock. Ok. Fui publicado em 2017. E tem uma descrição, né, eles ouviram algo se movendo na escuridão, fazendo declarações estranhas. Pareciam quase humanos, mas não exatamente. Eles não perceberam até que fosse tarde demais. Então, você tá descrevendo uma criatura medonha mesmo. Que eles encontraram ali. Que eles encontraram. Que faz tudo a ver com a Abigail, mas que não foi usada para ilustrar a Abigail. Foi apenas uma ilustração criativa que o cara fez ali. Agora, essa é a suposta foto que seria a Abigail. Tá. Então, dizem que essa mulher aqui da foto é a Abigail. Vamos ver se isso faz sentido. Aqui, ó, pesquisando. Não. É uma modelo, galera. Uma modelo norte-americana chamada Sunny Hardnett. Ela nasceu em 1924, faleceu aos 63 anos em 1987. E aí que a galera simplesmente pegou uma foto de uma mulher antiga e usou ali para ilustrar a história. A história diz que o incêndio aconteceu na sua casa e acabou não resistindo aos ferimentos. Uma história trágica também, né? Trágica também, vai. E a foto em questão, em preto e branco, é de uma revista de 1957. Então, essa mulher aí, galera, também não é a Abigail, tá bom? É porque é óbvio. Nem tem Abigail nenhuma. É apenas uma história. É tipo a história do Slenderman. Outra história também que aparece bastante na internet. Essa daqui, quem já assistiu aqui o canal já deve reconhecer, já deve saber também a verdade por trás dessa foto. É esse bichinho aí medonho. Parece que é a pessoa que tá presa ali no quarto, sem ver a luz do dia, sem comer nada, né? Passando fome. Que também é relacionado com o tal experimento do sono, né? Que é um experimento russo, que fizeram a privatização do sono. E aí a pessoa ficou desse jeito aí. Isso, na verdade, também não é uma pessoa real. É um boneco de Halloween. Um boneco que se chama Spasm e foi fabricado pela Morbid Enterprises. Bicho é feio demais, hein? Nossa senhora. Credo. E a foto que os caras fizeram? Botou em preto e branco, botou uns efeitos. Ficou pior ainda. Nossa senhora, botou a cama ali, né? Nossa. Parece que o bicho é real mesmo, que tá passando fome. Tá preso ali no computador, jogando GTA RP aí o dia inteiro. Então, galera, a história do Projeto Abigail é legal, é interessante, né? É curiosa, dá medo e tudo mais. Mas é apenas uma história mesmo, tá? Nada disso que foi contado aconteceu dessa forma. Se alguém fez algum projeto com alguma filha em algum lugar, a gente não sabe. Não sabe. Mas essa daí do Projeto Abigail com o Albert, com a Abigail no Área 51... Aí é viagem. Aí é um filme, né? Que tinha que sair de verdade. Mas essa história de experimentos com pessoas pra fazer super soldados é algo misterioso que já tentaram fazer. E entra também em algumas teorias da conspiração. Se vocês quiserem, a gente pode voltar pra falar sobre isso. Mas então, batendo o martelo... Fake nerdy! Projeto Abigail, galera, é falso. É apenas uma história da internet. Não precisa ter medo, tá? Você acha legal? É legal. É uma história legal, né? Pô, desenhos têm histórias legais. Filmes têm histórias legais. Livros têm histórias legais. Essa aqui é uma história legal de um vídeo de internet, entendeu? Não precisa achar que a Abigail vai sair um dia da Área 51 e vai te pegar. Não, ela nem existe. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Deixe o seu like se você não deixou no começo do vídeo. Se inscreva no canal se não é inscrito. E se tiver mais algum vídeo, algum tema, alguma coisa que encuca a sua cabeça, né? Que te deixa com dúvida. Pode mandar aqui pra gente. Seja aquele vídeo assustador que você viu na internet, aquela história. Manda pra gente, beleza? Que a gente vai analisar tudinho certinho e vai contar a verdade pra vocês. Bom, ficamos por aqui então. Tem outros vídeos aqui pra você assistir. Deixa o like, deixa outros vídeos, se inscreve no canal e ficamos por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Recentemente tem viralizado na internet esse vídeo aqui que dizem que supostamente seria do Projeto Abigail. Pra quem não sabe, o Projeto Abigail foi um suposto projeto realizado na Área 51 que tinha o objetivo de criar super soldados. Porém, esse experimento acabou dando vida a um monstro. Será mesmo que essa história é verdadeira? Esse vídeo em questão filmou de fato a Abigail? Credo. Calma, calma. Oxi, o cara não tá comendo não, é? Ah, deve ser o pai, né? Foi filmado lá na época. O que é isso, mano? É tipo os Beagles, meu. Credo. Se não me ganhou, não, velho. Às vezes ela ficou assim aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho